Ó menino, a rocha Jair Arrebentando tudo Turma boa do São José do Mutuque, hein? Lá no meu careiro Toda vez que eu te vejo eu fico louco Louco de prazer pra te conhecer Mas toda vez que eu te vejo eu fico louco Louco de paixão no meu coração Mas toda vez que eu te vejo eu fico louco Louco de prazer pra te conhecer Mas toda vez que eu te vejo eu fico louco Louco de paixão no meu coração Agora você vem, vem, agora você quer, quer Agora tá maneiro, tá maneiro pra te conhecer Agora você vem, vem, agora você quer, quer Agora tá maneiro, tá maneiro e vem se divertir Arrebente, 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 vem se divertir Arrebente, 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 vem se divertir Toda vez que eu te vejo eu fico louco Louco de prazer pra te conhecer Mas toda vez que eu te vejo eu fico louco Louco de paixão no meu coração Toda vez que eu te vejo eu fico louco Louco de prazer pra te conhecer Toda vez que eu te vejo eu fico louco Louco de paixão no meu coração Agora você vem, vem, agora você quer, quer Agora tá maneiro, tá maneiro pra te conhecer Agora você vem, vem, agora você quer, quer Agora tá maneiro, tá maneiro Tira o pé do chão e diz Arrebente, 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 aê Arrebente, arrebente, vem se divertir Arrebente, 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 aê Arrebente, arrebente, vem se divertir Toca a bandeira não, cê já ia ouvir A alegria do porrão do interior Ô seu menino, eu estou de novo Portal Rosão do Matenda Olha, na matinei assim ó Sucesso Doirigo lá viu Ah vai Bora seu menino Cezar e Alves Mortando pressão O nome dele é Jair Alves É hoje que eu só sei que amanhã meu irmão O salabou do Murutinga Vai na batida Vai Galera boa do Ajará e Oriximiná Vão me viu que é de vão Hoje a noite é longa, o baile vai ferver Aqui não tem milongue, eu vou voltar pra ferver Quem eu queria chegou, a danada já me olhou Pediu para relaxar, comigo ela vai ficar Quem eu queria chegou, a danada já me olhou E pediu para relaxar, comigo ela vai ficar Vai ficar, vai ficar Hoje ela só quer dançar Ao som desse beiradão Ao som desse beiradão Hoje a noite é longa, o baile vai trever Aqui não tem milongue, eu vou voltar pra ferver Aqui não tem milongue, eu vou voltar pra ferver Quem eu queria chegou, a danada já me olhou Pediu para relaxar, comigo ela vai ficar Comigo ela vai ficar Vai ficar, vai ficar Hoje ela só quer dançar Ao som desse beiradão A gravetuda quer ver A gravetuda quer ver Seu look na sarração Hoje ela só quer dançar Ao som desse beiradão A gravetuda quer ver Seu look na sarração E depois que candemim vai É tu, é tu, é tu, é tu E depois que candemim vai É tu, é tu, é tu, é tu Depois que candemim vai É tu, é tu, é tu, é tu E vai Tira o pé do chão Deja aí ao rio Abraço especial, rapaziada boa Que gosta do trabalho do Jai Alves Digite lá, a.jai No Instagram Jai Alves, curta a minha página E não me dia fácil, faz detenimento É Nós Jai Alves 092-991-37-0272 Liga pra mim Quando a dança Arrebenta tudo, menino Portal do Beiradão Arrocha, Jair Quem sabe canta, quem sabe canta comigo aí Meu Beiradão tá gostoso demais Eu quero é dançar Ai, novinha vai chegando e falecendo até o chão Onzinha no joelho, botando pressão Meu Beiradão tá gostoso demais Eu quero é dançar Ai, novinha vai chegando e falecendo até o chão Onzinha no joelho, botando pressão Pega na cintura e põe pra rebolar Desce, 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 desce devagar Desce, desce, desce devagar Mãozinha no joelho, Jair, Alvin vai tocar Desce, desce, desce devagar Desce, desce, desce devagar Mãozinha no joelho, Jair, Alvin vai tocar Arrebenta, menino Rapaz, você tá boa? Tá comigo, do cano man? Assim, morra, tô chegando Meu Beiradão tá gostoso demais Eu quero é dançar Ai, novinha vai chegando e falecendo até o chão Onzinha no joelho, botando pressão Meu Beiradão tá gostoso demais Eu quero é dançar Ai, novinha vai chegando e falecendo até o chão Mãozinha no joelho, botando pressão Pega na cintura e põe pra rebolar Desce, 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 desce devagar Desce, desce, desce devagar Mãozinha no joelho, Jair, Alvin vai tocar Desce, desce, desce devagar Eu disse desce, desce devagar Mãozinha no joelho, botando pra rebolar Desce, desce, desce devagar Desce, desce, desce devagar Mãozinha no joelho, botando pra rebolar Desce, desce, desce devagar Desce, desce, desce devagar Mãozinha no joelho, Jair, Alvin vai tocar Eu disse desce, desce devagar Desce, desce, desce devagar E a galera sai do chão Arrebenta tudo, menino Jair Alves, do Careiro da Vale É com muito sucesso, hein Alô, rapaziada, boa de alta Portal do Rosão, com uma venda Essa arrebenta tudo, menino O nome dele é Jair Alves Rapaziada, boa da aldeia natal Ô, meu povo animado É beiradão a noite inteira Tem festa no interior Todo mundo vai dançando Jair Alves já chegou É beiradão a noite inteira Tem festa no interior Todo mundo vai dançando Jair Alves já chegou É beiradão a noite inteira É beiradão a noite inteira Tem festa no interior Todo mundo vai dançando O Jair Alves já chegou É chugulugutugulugutudu Chugulugutugulugutu O Jair Alves já chegou É chugulugutugulugutu Chugulugutugulugutu Chugulugutu O Jair Alves já chegou Alô, meu velho Alô, meu velho É do Marcleio de Alfazes Aquele abraço, hein Rapaziada, vou de garapé Suí Ô, coisa boa Vai, Jair Alves Portal Forrosão Do nome dele É Jair Alves Sérgio Jair Alves A rocha, Jair Pra você curtir Ótimo, Jair Alves Meu deiradão, menino Tá invadindo todo o Brasil Deixa tocar meu deiradão Ótimo, Jair Alves A rocha, Jair Rapaziada, vou de tá comigo Vamos dançar É a alegria do povo do interior 092-991-37-0272 Liga pra mim A moda agora tá pegando A galera tá dançando É uma alegria É uma alegria sem fim A moda agora tá pegando A galera tá dançando É uma alegria É uma alegria sem fim É um mexe-mexe É o palo enrolar É o pé que chega As minas vão dançando É um mexe-mexe É o palo enrolar É o pé que chega As minas vão dançando Eu disse Viram pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação É o Jair Alves Viram pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação É meu deiradão Até o chão Deixa tocar meu som Deixa tocar meu som É o Jair Alves É o balanço gostoso Bora, bora Tira o pé do chão Rapaz, já era boa de novo A linda comigo, hein A moda agora tá pegando A galera tá dançando É uma alegria É uma alegria sem fim A moda agora tá pegando A galera tá dançando É uma alegria É uma alegria sem fim É um mexe-mexe É um palo enrolar É um esprego-esprego As lindas vão dançando É um mexe-mexe É um palo enrolar É um esprego-esprego As lindas vão dançando Eu disse Viram pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação É meu deiradão Viram pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação É o Jair Alves É o chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Deixa tocar meu som Chão, 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 chão Chão, 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 chão Tira o pé do chão, menino Rapazes, ela boa na banda esquema 10 Valeu, parceiro Bajo Alô, Flaíston E Garcia no Maranhão Jair Jair Alves Manaus, Amazonas, Brasil Rapazes, ela boa no meu interior Portal Forrozão Vai, Jair Alves Pra galera que tá comigo aí Vamos dançar, menino Rapazes, ela boa organizadora do evento Quero agradecer esse carinho Tira o pé do chão Olá Essa vai para os meninos Essa perna gosta, hein Oi Arrocha, Jair É bonitinho, é bonitinho Rapazes, ela boa do sul do Vini Tô sem rumo na minha vida Tô sem rumo na minha vida Feito com a doa sem tira Só tem carinha de santa Mas agita quando dança Mas agita quando dança Delícia Sou seu pão Fernanda Isma Danne Me deixa tão doidão, dançando o peradão É tão, é tão, é tão, é tão, Bernadie Jaçanã É tão, é tão, é tão, é tão, Bernadie Jaçanã É tão, é tão, é tão, Bernadie Jaçanã É tão, é tão, é tão, Bernadie Jaçanã Rapaz, é na mão do meu careiro castanho Lá com a sul, Manaquiri, terra do maestro Bora, meu peradão, toca, menino Aumenta Tô sem rumo na minha vida, feito calor a cegueira Só tem carinha de santa, mas agita quando dança Delícia, sou seu fã, Bernadie Jaçanãã Me deixa tão doidão, dançando o peradão É tão, é tão, é tão, é tão, Bernadie Jaçanã É tão, é tão, é tão, é tão Bernadie Jaçanãã É tão, é tão, é tão, é tão Bernadie Jaçanãã É tão, é tão, é tão, é tão Alô, meu amigo Gil Arcos Rapaz, é a mão do novo céu Que curte o Jair Alves Valeu Cidadã FM Autazes FM Cabocla Ádio Quari Alô, meu amigo Elisão Neymar Opa Arroja, Jair Bonitinho, bonitinho Rapaz, eu vou te contar Desse jeito é fácil, menino Bora Rapaz, Maria Olha, menino Toda festa de interior A pancada é diferente A moçada chega cedo Só pra dançar com a gente Quando dá bom cada noite Os caboclo tão de pé Só se vê moleque doido Sacudindo com a mulher Toda festa de interior A pancada é diferente A moçada chega cedo Só pra dançar com a gente Quando dá bom cada noite Os caboclo tão de pé Só se vê moleque doido Sacudindo com a mulher Pega, nega, segura e pã Eu pego ela, segura e pã Pega, nega, segura e pã É pã, é pã, é pã, é pã Pega, nega, segura e pã Eu pego ela, segura e pã Pega, nega, segura e pã É pã, é pã, é pã, é pã Bora, seu menino Toca Taca o dedo Olha o Jair Alvê Toda festa de interior A pancada é diferente A moçada chega cedo Só pra dançar com a gente Quando dá bom cada noite Os caboclo tão de pé Só se vê moleque doido Sacudindo com a mulher Toda festa de interior A pancada é diferente A moçada chega cedo Só pra dançar com a gente Quando dá bom cada noite Os caboclo tão de pé Só se vê moleque doido Sacudindo com a mulher Pega, nega, segura e pã Eu pego ela, segura e pã Pega, nega, segura e pã É pã, é pã, é pã, é pã Pega, nega, segura e pã Eu pego ela, segura e pã Pega, nega, segura e pã É pã, é pã, é pã, é pã O meu careiro da base Rapaziada boa da família Medeiros, aquele abraço Jair Alves, hein Em nome de F-10 Alô, meu parceiro Anderson Que coisa boa, meu irmão Corajado do táxi Portal Corazão do Madeira Jair Alves Opa Salve, salve, terceira de Manaus Rapaziada boa do novo catalão, hein Oi, balameco de boia A toda a família terceira no catalão ainda Bora Vai Eu Vai Do amor do meu atureado, meu curarizinho Meu curari Bora, meu primo Chico Leite Família Leite, no baixo curari Bonitinho Quero agradecer ao Senhor Sim, por ter deixado o meu saco de entrar Quero agradecer ao Senhor Sim, por ter deixado o Jair Alves entrar Quero agradecer ao Senhor Sim, por ter deixado o Jair Alves entrar Ai, oi, bonitinho, bonitinho Salve o balanço da manita Turma boa de Santo Antônio de Salão, seu lindo Ai, rirru Mirra Que que é isso, hein Ô mãe, seu dia, bora Moçada do Distrito de Pedra, hein Do Caranã Alô, meu amigo Adolfo Neto Quero agradecer ao senhor, mocinha Por ter deixado meu sax entrar Quero agradecer ao senhor, mocinha Por ter deixado meu sax entrar Quero agradecer ao senhor, mocinha Por ter deixado meu sax entrar Quero agradecer ao senhor, mocinha Por ter deixado meu sax entrar Vai É bonitinho, bonitinho, menino Alô, meu pai Zé Maria No Carano da Vaz, já Aumenta, vai Lembra muito novo e lembra muito velho, tá Balança Eita coisa boa E quando eu cheguei na balada Dei de cara com as novinhas Uma beca exclusiva e uma saia bem curtinha Fiquei admirado, não parava de olhar O jeito que ela dançava, faz com até homem doidar Graveta ribitada Graveta ribitada, graveta ribitada Que bubu gostoso, que novinha descarada Graveta ribitada, graveta ribitada Que bubu gostoso, que novinha descarada Desce, 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 desce Ao som do beiradão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do beiradão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Alô, meu amigo Reymar Reymar Serrão Moçá, vou dos unidos, hein Olha o Jair Alves Ô meu Altar Serim Vamos dançar E quando eu cheguei na balada Dei de cara com a novinha Uma beca explosiva E uma saia bem gozinha Fiquei admirado Não parava de olhar O jeito que ela dançava Faz com até homem doidar Graveta ribitada, graveta ribitada Que bubu gostoso, que novinha descarada Graveta ribitada, graveta ribitada Que bubu gostoso, que novinha descarada Desce, 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 desce Ao som do beiradão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do beiradão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Sobe, sobe, sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do beiradão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Ola, fada de som, menino 092-991-37-0272 Liga pra mim Já vou zap Ai, já iau Ola, rocha, Jair Essa é a história de uma gringa Que veio com o Amazonas E conheceu O beiradão Ai, nove, um pra você também É final de semana Festa no inteiro Eu conheci uma gringa loura Louca querendo beber Logo eu enrolei a minha língua Com a vela Mas queria cinderela Não consigo esquecer Pelo brilho da lua Na beira da praia Nós dizemos amor Ai, nove, o beiradão Ela me falou Oh, 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 oh Ai, ai, me cresci e foi Oh, 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 oh Ai, ai, me cresci e foi Olá É final de semana, festa no interior Eu conheci uma gringa loura, louca querendo beber Logo eu enrolei a minha língua com a dela Mas que linda cinderela, não consigo esquecer Sobre o brilho da lua na beira da praia Nós fizemos amor, I love o beiradão Ela me falou Oh, 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 oh I am crazy for you Oh, 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 oh I am crazy for you A gente tá aqui pra cantar pra vocês, é bom demais A gente agradece aí os organizadores desse evento maravilhoso E vamos tocar, até amanhecer o dia, bora Salve, salve, grandes mestres da música amazonense Tira o pé do chão Ai meu Deus Arroja, Jair Vamos fazer a alegria do povo, agora de banhinha, vai Dão viradão nos teclados Bora, Chiquinho Davi, que salve, salve Vou valer, vou valer, vou valendo agora Se eu perder pra você, eu vou jogar meus sacos fora Vou valer, vou valendo, vou valendo agora Se eu perder pra você, eu vou jogar meus sacos fora Alô, menino Arrebenta tudo, manacapulou Jandiga, coça do naranjala, papá Vamos lá, é o manaciri Ui Cê é Jair Alves 092-991-37-0272, liga pra mim, vai Minhas redes sociais, Instagram, Jair Alves Facebook, Jair Alves Se inscreva no nosso canal Jair Alves Vamos dançando Vou valer, vou valendo Vou valendo agora Se eu perder pra você, eu vou mandar meus sacos fora Vou valer, vou valendo agora Se eu perder pra você, eu vou jogar meus sacos fora Bonitinho Só não dá fundo, gato da morena, vai Ai, menino Ih, uh Quero ver, bora, vamos pensar meu porro Chama Arroja, Jair Rapaziada, amor de Almeri A todos os mototaxistas do meu Brasil Chama, chama, chama Se não quiser andar a pé Chama o mototaxi Chama o mototaxi Que ele vai levar você Se não quiser andar a pé Chama o mototaxi Chama o mototaxi Que ele vai levar você Não fique aí parado Acende logo com a mão Chame logo o mototaxi Se você perdeu o fusão Ele dirige com cuidado Não anda na contramão Coloque o capacete Que não vai no carro Não, se não quiser andar a pé Chame o mototaxi Chame o mototaxi Que ele vai levar você Se não quiser andar a pé Chama o mototaxi O mototaxi Que ele vai levar você Chama Se não quiser andar a pé Chame o mototaxi O mototaxi O mototaxi O mototaxi Que ele vai levar você Se não quiser andar a pé Chame o mototaxi Chame o mototaxi Chame o mototaxi Que ele vai levar você Não fique aí parado Acende logo com a mão Chame logo o mototaxi Se você perdeu o fusão Ele dirige com cuidado Não anda na contramão Coloque o capacete Que não vamos cair não Se não quiser andar a pé Chame o mototaxi Chama Chame o mototaxi Que ele vai levar você Se não quiser andar a pé Chame o mototaxi Chame o mototaxi Que ele vai levar você Se não quiser Chama Vai Chame o mototaxi A todos os mototaxistas do meu Brasil Aí, aí, Alvi Do Caneiro da Vaz É pro Mundo Sucesso Alvorrazão do Madeira Ô, menino Essa é do Forrozeiro do Norte Ah, meu Deus do céu É do Balanço O Balanço O beirado é o sol, então Quando a sede tá lotada Quando o gravão do som Vai tremecendo o belhado Poeira levantando Todo mundo dançando O Jair, a ria de taba Vai até de manhã É o cachorro amarrado e a feia comendo Cachorro amarrado e a feia comendo Só nove mexendo Só nove mexendo Cachorro amarrado e a feia comendo Cachorro amarrado e a feia comendo Só nove mexendo Só nove mexendo É desse jeito que eu vou até de manhã Alô, meu amigo Pompom Rapaziada do Marrequão, hein O beiradão só é bom Quando a série tá alocada Quando o gravão do som Tá estremecendo o peirado O beira levantando Todo mundo dançando O cantor agitando E vai até de manhã É o cachorro amarrado e até comendo Só love e mexendo Só love e mexendo Só love e mexendo Começa assim e vai até de manhã É o cachorro amarrado e até comendo Eu quero guitarra da ding-ding-ding-ding-dong Eu quero guitarra da ding-ding-ding-ding-dong Eu quero guitarra da ding-ding-ding-ding-dong Vem bailar minha muchacha, sou louco por ver a dom Eu quero guitarra da ding-ding-ding-ding-dong Vem bailar minha muchacha, sou louco por ver a dom Eu quero guitarra da ding-ding-ding-ding-dong Vem bailar minha muchacha, sou louco por ver a dom Eu quero guitarra da ding-ding-ding-ding-dong Vem bailar minha muchacha, sou louco por ver a dom Você não avisou pro meu coração E tava passando só de visitar E o lance ia ser passageiro Que o ave navio cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o inferno do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejantes Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o inferno do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejantes Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor Isso é o Jair Alves Pra você dançar menino Você não avisou Pro meu coração Que tava passando Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o ave navio cairia perfeito Pra mim Lavei a roupa de cama Mas o inferno do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar alvejantes Que o meu acabou Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o inferno do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Fui no supermercado comprar alvejantes Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor Céu Jair Alves Alegria do povo No interior, menino Oi 092 991370272 Liga pra mim Alô, meu carinha Dom Marcley Moçada de Altas Que curte o Jair Alves O que é isso? Ô, tia, tia, triste Sem teu carinho Vivo sempre, sempre Sempre a chorar Ô, tia, tia, te quero Pra acabar com a tristeza Ô, tia, tia, pra sempre Sempre, sempre, sempre Sempre te amarei Ô, tia, tia, triste Sem teu carinho Vivo sempre, sempre Sempre a chorar Ô, tia, tia, te quero Pra acabar com a tristeza Ô, tia, tia, pra sempre Sempre, sempre, sempre Sempre te amarei Sempre te amarei Sempre te amarei Nunca te desprezo, nunca Sempre te amarei Sempre te amarei Amor Sempre te amarei, sempre te amarei Nunca te desprezo, nunca Sempre te amarei, sempre te amarei, amor Ô menino! Olha o balanço do sol nas pernas do nosso irmão! César e Alviz, com o ETVT! Até amanhã seu dia, bora! Oi! Arrebenta tudo, meu irmão! Os mestres da música do nosso! Bora, Berto Lambada! Mestre, morena, tem goza, arrepia no salão Remexendo o seu corpo bonito, entendeia meu coração Mestre, morena, tem goza, com esse corpo de donzela Quero ver você balançar No meu forró, capim canela Rebola, balança igual água no mar Remexe o seu corpo, me faz delirar Taculeja no salão, faz a poeira levantar Samponeiro puxa o colo e que a morena quer dançar O sol já está arranhando E o dia amanhecendo Samponeiro castigando e a morena remexendo Mestre, morena, pra lá e pra cá Deixa a safona parar de tocar Quero te ver sempre linda e bela No meu forró, capim canela Mexe, morena, pra lá e pra cá Deixa a safona parar de tocar Quero te ver sempre linda e bela No meu forró! Oi! Alô, meu amigo Marão, do Gareiro da Vazia! Salve, salve! O grupo já tem que se igual de tudo começou, hein? Bora, meu frio Magrão! Bora, meu irmão! Bora! Minha Gude! Essa tocava no Gaguinho, lá no brega do Gaguinho Seja aí, ao vivo! Olha o balanço! Alô, meu amigo Carlos Arce, Itacoatiara! Alô, no Curituba! Família Vieira e Boa Vista do Ramo! Bora, Corujão! Ai, menino! Bora, Dona Marcini na boca do camarão! Seja aí, ao vivo! Bonitinho, bonitinho, bonitinho! A gasolina tá demais, tá parecendo que é ouro Aumentou mês passado, hoje aumentou de novo Vou ter que botar água pro meu tanquinho encher Se eu botar gasolina, não sobra nem pra comer Eu chego lá no posto e rico pra menina Ei, gatinho, hoje eu não quero gasolina Bota, voa aí Bota a voa aí Bota a voa pra mim Bota a voa pra mim O meu ponteiro subir Bota a voa aí Bota a voa aí Bota a voa pra mim O meu ponteiro subir Ô, gasolina, caramba, irmão Vamos baixar isso, autoridade Você vai, ao vivo! Assim o caramba não sobra nem pra comer, né? A gasolina tá de nós, tá parecendo que é ouro Aumentou mês passado, hoje aumentou de novo Vou ter que botar álcool, meu tanquinho encheu Se eu botar gasolina não sobra nem pra comer Eu chego lá no posto e guico pra menina Ei, gatinho, hoje eu não quero gasolina Bota álcool aí, bota álcool aí Bota álcool pra mim, o meu ponteiro subir Bota álcool aí, bota álcool aí Bota álcool pra mim, o meu ponteiro subir Bota álcool aí, bota álcool aí Bota álcool aí, o meu ponteiro subir Bota álcool aí, bota álcool pra mim Bota álcool pra mim, o meu ponteiro subir Bota álcool aí, bota álcool aí Bota o cu aí, pro meu ponteiro subir Bota o cu aí, bota o cu pra mim Bota o cu aí, pro meu ponteiro subir Pense numa gasolina cara nesse Brasil Ave Maria Rapaziada boa do meu ontar sirim César Yalvi, o irmão da gasolina, hein? Vai! Portal Bozão do Palmeira Tua boa do Murutinha Eu tô nem a rir, tô nem a rir Se você fala, fala mal de mim É, tô nem a rir, podem falar mais Seu besta tá me divulgando Alô meu amigo Léo Douglas Sucesso que estou leitando na Amazônia Jai Alzi, Léo Douglas, hein? Vai Jai Alzi A mãe da minha namorada diz pra ela me deixar Porque eu sou cantor, não tenho nada pra lhe dar Diz que eu sou rodado e não tenho casa pra morar Pego meu dinheiro e vou gastar no bar As suas irmãs me adoram, vivem a me divulgar No bairro aonde eu moro, vivem a me cortar Falando mal de mim, só tá me divulgando Eu tô nem a rir, tô nem a rir, tô nem a rir Se você fala, fala mal de mim É, tô nem a rir, podem falar mais Seu besta tá me divulgando mais Tentaram me queimar, mas se deram mal Virei capa de revista, assunto nacional Sucesso no interior e agora na capital Sucesso no Brasil Até internacional Eu tô nem a rir, eu tô nem a rir Se você fala, fala mal de mim É, tô nem a rir, podem falar mais Seu besta tá me divulgando mais 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 Vai menino Ô coisa boa, meu irmão Alô meu amigo Nenê lá no São Paulo Altazes, obrigado pelo carinho sempre A mãe da minha namorada Diz que ela me deixar Porque eu sou cantor Não tenho nada pra lidar Diz que eu sou um rodado E não tenho casa pra morar Pego meu dinheiro Vou gastar no bar As suas irmãs me adoram Vivem a me divulgar No bairro aonde eu moro Vivem a me cortar Falando mal de mim Só tá me divulgar Eu no meu canto quero Começar a cantar Eu tô nem a rir, eu tô nem a rir Se você fala, fala mal de mim É, tô nem a rir, podem falar mais Seu texto tá me divulgando mais Mais Tentaram me queimar Mas se deram mal Virei capa de revista Assunto nacional Sucesso no interior E agora na capital Sucesso no Brasil Até internacional Eu tô nem a rir, eu tô nem a rir Se você fala, fala mal de mim É, tô nem a rir, podem falar mais Seu texto tá me divulgando mais 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 Vai Jair Alves O nome dele é Jair Alves Vai entrar na Madeira Vai entrar E quem for São Paulino Soy Madeira Vai entrar na Madeira Tu vai entrar na Madeira Todo mundo entrando na madeira Sacode menino Vamos até amanhã e seu dia, bora Alô rapaziada, bom de barrilhinha Boa vista do ramo, duro caralho Fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer com meu amor, ele vai com seu Vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer com meu amor, ele vai com seu Meu amor, levante os quatro Que eu empurra a madeira Que eu empurra a madeira Que eu empurra a madeira Meu amor, levante os quatro Que eu empurra a maçaranguba Que eu empurra a paracuba Que eu empurra a madeira E quem tá de boné vai entrar na madeira Tu vai entrar na madeira Vai entrar na madeira E quem tá de amarelo vai entrar na madeira Tu vai entrar na madeira Vai entrar na madeira E quem tá de branco vai entrar na madeira Tu vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Todo mundo entrou com a madeira É igual o Rio Negro, bora Tocam com o Chimauara, menino Rapaz, é a bola de Marcelo, São Isabel São Gabriel da Cachoeira, hein Fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer com o meu amor, ele vai com o seu Vou fazer uma casa com um amigo meu Eu vou fazer com o meu amor, ele vai com o seu Meu amor, levante os corpos Que eu empurra a madeira Que eu empurra a madeira Que eu empurra a madeira Meu amor, levante os corpos Que eu empurra a maçara do bar Que eu empurra a madeira Que eu empurra a madeira E quem está em pé Vai entrar na madeira Tu vai entrar na madeira Vai entrar na madeira E quem está de boné Vai entrar na madeira Tu vai entrar na madeira Vai entrar na madeira E quem está de vermelho Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira E quem é vascaíno, vai entrar na madeira Tu já entrou na madeira, vai entrar na madeira E quem é flamenguista, vai entrar na madeira Valevoa para Cuba, vai entrar na madeira E quem é corintiano, vai entrar na madeira Vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Todo mundo entrando na madeira, hein! Eita coisa boa demais Rapaziada boa do Rio Madeira Bora Adriano Portal Forrozão do Madeira Tira o pé do chão Arroja já aí Essa é o TVT pra recordar Ô turma do Norte Do meu Brasil Salve salve o eterno ditão Alô meu amigo Loro Bucarino da Vazia Minha estrela que me brilha Minha lua que clareia Quando a gente faz o mar Sai rolando pela areia Quando o frio da madrugada Vem e molha o dia dela E a gente pra se aquecer Dá mais um e deixa acontecer Olha nós aí A fim de ser o mar Não tô nem aí Se o dia vai clarear Olha nós aí É amor pra valer No banho de mar Até o dia amanhecer Tô a fim de você Danada lindade e corpo Eu tô a fim de você Qualquer dia eu fico louco Eu tô a fim de você Danada lindade e corpo Eu tô a fim de você Qualquer dia eu fico louco Estão querendo me roubar Meu grande amor Meu infinito Olha nessa história Eu estou aflito Querem acabar Com um amor tão bonito Ontem alguém telefonou Dizendo que eu tenho outro amor Olha nessa história Meu bem acreditar Pois o nosso amor Ninguém pode roubar Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja Vamos superar Vamos se amar Como o mundo vê Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja Vamos superar Vamos se amar Como o mundo vê Alô meu irmão Jair do táxi Uai Ihu Ah coisa boa Lá no bar do Zé Maria Tocava essa demais Capica nela Bora Alô Jurandinho Alô Beto Não sei mais O que vou fazer Pra você Confiar em mim Te enganei E me arrependi E agora Eu não sou mais feliz Fiquei sem razão Estou sem razão Mas te peço O meu perdão Fiquei sem razão Estou sem razão Sem você na solidão Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada Que me perdoa só porque gosta de mim Diga que ainda me adora Diga que não quer que seja assim Que você é minha namorada Que me perdoa só porque gosta de mim Estou sem razão Fiquei sem razão Fiquei sem razão Fiquei sem razão Estou sem razão Sem você na solidão Sem você na solidão Isso é amor Amor é tesão Alô meu amigo Marcelo Som Arrebenta menino O teu zingado Pode comigo Não faz assim Pois isso é perigo Você dançando já está escrito Quero dançar Um som lá contigo É na lambada Que o Jô quer dançar É na lambada Que vamos dançar É na lambada Que vamos dançar É na lambada Que o Jô quer bailar O local com noção Do Matei O nome dele é Jair Alves Se é Jair Alves Pra você curtir Óbvio Jair Alves Meu Deus Adão menino Tá invadindo todo o Brasil Deixa tocar meu peinadão Deixa tocar meu peinadão Óbvio Jair Alves Arroja Jair Rapaz, é na boa Que tá comigo Vamos dançar É a alegria do povo do interior 0-9-2-9-9-1-37-0-2-7-2 Liga pra mim A moda agora tá pegando A galera tá dançando É uma alegria É uma alegria sem fim A moda agora tá pegando A galera tá dançando É uma alegria É uma alegria sem fim É um mexe, mexe É um ralo que rola É um semexte, mexe É um palo que rola É um semexte, mexe É um semexte, mexe As minas vão dançando Eu disse, viram pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação É um Jair Alves Viram pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação É meu beiradão até o chão, 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 chão A moda agora tá pegando A galera tá dançando É uma alegria, é uma alegria sempre A moda agora tá pegando A galera tá dançando É uma alegria, é uma alegria sempre É um mexe, mexe É um raro enrolar É um esprega, esprega As minas vão dançando É um mexe, mexe É um raro enrolar É um esprega, esprega As minas vão dançando Eu disse, viram pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação É meu beiradão Viram pra mim Que eu vou te mostrar A nova sensação É o Jair, ao Jair É o chão, 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 chão Deixa tocar meu som, chão, 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 chão Chão, 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 chão Tira o pé do chão, menino Rapazes, ela boa na banda esquema 10 Valeu, parceiro, paja Alô, Flaíston E Castilho, Maranhão Seja Jai Alves Manaus, Amazonas, Brasil Portal Foso, Pobabiliado Tira o pé do chão, 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 Obrigado.